Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Aqui quem fala é o Davi e eu quero puxar aqui na memória dos inscritos. Vocês lembram que eu já trouxe para vocês algumas informações do meu livro, do diário do Davi, que eu escrevi ao longo de anos, e eu mostrei para vocês que quando se trata de coisas reais, envolvendo capetistas reais, a coisa é feita com muitos cálculos, inclusive das próprias estrelas, os símbolos que eles fazem, seguem as direções, seguem a ordem planetária, é uma coisa difícil inclusive de reproduzir. Não é à toa que os caras que conseguiram fazer isso com precisão, e conseguiram contato real como Alex Crowley, não foi só ele, mas ele foi o principal, eles ganharam muito dinheiro, ganharam inclusive o contato de muitas celebridades como os Beatles, e isso acontecia porque essas pessoas não acreditavam em nada, estavam vazias, elas queriam provas. Não foi à toa que o nosso Cristo Rei disse que, bem-aventurado aquele que crê sem ver. Porque se você é do tipo que diz, olha, eu só creio se eu ver, aí meu amigo, o outro lado está pronto para fazer isso. Deus diz, não atentarás o Senhor teu Deus. Já o outro diz, se você quer provas, vem até mim e eu te provarei. E é o caso, meus irmãos, infelizmente. Eu vou trazer duas matérias para vocês, matérias da mídia, certo? A gente vai ver cada uma, mas vá anotando aí, vá juntando aí nos seus botões as matérias. A primeira foi enviada pelo nosso querido irmão, Silvio Almar Ramos, um abraço forte para o Silvio Almar, sempre antenado. A dica dele é, exclusivo, primeira igreja luciferiana do Brasil, fica no sul fluminense. As margens da Dutra, construção tem chamada a atenção de todos que passam pela estrada. Em entrevista ao Diário do Vale, fundador fala sobre seus objetivos. Uma matéria de 15 de março de 2024, você está vendo a imagem aí, eu tive que censurar, porque é uma pouca vergonha também, né? Além de ser extremamente maligna, né? Também ela é indecente. Marque essa data, 15 de março de 2024, tá certo? Memorize essa data. Agora eu vou para a segunda matéria, a gente vai voltar para essa aqui. Ela é de Johnson Michael, um abraço forte também para o nosso irmão Johnson. Ele manda outra matéria aqui, que fala do cometa do diabo. Visita o céu das sete lagoas, prepare-se para um espetáculo astronômico. Essa matéria é de 22 de março de 2024. Então você veja que essas coisas sempre estão alinhadas, meus irmãos. Cometa do diabo, inauguração de uma igreja luciferiana. Essas coisas não são feitas por acaso. Por exemplo, vamos raciocinar. Se nós dois, eu e você agora, você que está vendo esse vídeo, nós dois vamos se juntar aqui. A gente quer fazer uma igreja. Para a gente fazer uma igreja, a gente precisa de quê? De grana. A menos que eu tenha uma casa, você tenha uma casa, um espaço para que a gente chame os outros irmãos aqui do canal mesmo. Para ficar ali, trocando ideia, falando da palavra de Deus. Para fazer isso, meus irmãos, a gente não tem esse espaço. Então a gente precisaria de dinheiro para pelo menos alugar. Então veja bem, como é que esses caras conseguem, sem ter essa quantidade de fiéis que possam manter a estrutura? Porque a estrutura precisa de fiéis. A verdade é essa. Não tem como manter a estrutura sem os fiéis. Então como é que faz isso? Como é que dá para fazer isso? Eles vão desdobar aqui que eles têm um milhão e meio de seguidores e que bbb bababá. Mas se fosse assim, pessoas que têm um milhão e meio de seguidores viveriam muito bem. E eu conheço vários youtubers que têm até mais inscritos do que isso. E vivem na Pindaíba. Não teria grana para montar uma coisa dessa. Como é que esses caras têm grana? Quem paga esses caras? É isso que o povo deveria pensar. Vamos ver aqui a matéria. Eu nem conferi. Vou ver junto com vocês. Em cerca de seis meses, Itatiaia, no sul fluminense, vai deixar de ser conhecida apenas por abrigar o primeiro parque nacional do país. É que já está em fase de acabamento a primeira igreja luciferiana do Brasil, as margens da Via Dutra. De acordo com seu fundador e sacerdote, Mestre Jonan, já chamam logo de mestre. A escolha do local foi estratégica. A igreja em estilo neogótico com pitadas de brasilidade, toda em preto e vermelho, pode ser vista tanto por quem vai ao Rio, quanto por quem vai a São Paulo. No fim das contas, pessoas de diversos estados poderão conhecer, mesmo que de longe, a igreja luciferiana. E contigo a ela, o castelo de Quimbabá, Canta Galo. Antes de a gente passar para a segunda parte da matéria, meus irmãos, sempre que algum cristão faz uma crítica a isso, aí já vem logo. É porque os cristãos são intolerantes. Mas não. Quando você louva a Deus, quando você fala de cristianismo, você está falando perdão, moralidade, respeito. Todas essas coisas que a doutrina cristã, inclusive trazendo os 10 mandamentos, não ceifará vidas, não roubarás, tudo isso. São coisas que estão dentro da constituição. Inclusive as constituições foram formadas e os países estão virando uma bagunça porque estão abandonando essa bússola. A bússola da verdade, a bússola que trouxe realmente o progresso para o mundo. O mundo era uma bagunça. Depois do cristianismo, foi que a coisa começou a se consertar. Ah, Davi, mas teve muitas vidas ceifadas. Não é o cristianismo que manda. Foram pessoas que estavam ali em lideranças, inclusive fazendo parte dessa seita aqui. Dessas seitas. Infiltrados dentro do cristianismo e usando a espada. Quando o próprio cristianismo deixa claro. Quem usa a espada, vai falecer da espada. E os 10 mandamentos confirmam. Não matarás. Então não tem desculpa. Não tem espaço para isso. Certo? Então quando o cara monta uma seita dessa e quer ser respeitado como religião. O próprio Estado, nesse caso, se fosse intervencionista a favor do povo. Ele deveria dizer não. Porque esse tipo de doutrina, ele tem o oposto a esses valores. Depravação, eliminar vidas, sacrifícios, desrespeitos, tortura e um monte de coisa no meio disso. Então não é uma questão de intolerância religiosa. Estamos falando aqui de Buda. Estamos falando de uma coisa que tem um maligno. Ele que foi homicida desde o começo. Está escrito assim. E os seus seguidores concordam com isso. Ele que veio para eliminar e destruir. É o pai da mentira. São esses valores que eles querem levantar e colocar em igualdade com os alicerces da democracia, que é o cristianismo. Então não. Isso aqui não deveria ser legalizado demais. Traz maldição para o país. Até porque não é uma coisa feita por homens. Isso aqui é guiado pelas espiritualidades. Para ele chegar adulto para construir sua igreja, teve influência dos espíritos. A espiritualidade me encaminhou para cá. Rapaz, é incrível isso aqui, família. Eu acabei de falar com vocês, juro para vocês que eu não tinha lido. Tomei a palavra de honra aqui para vocês. Eu não tinha lido. Estou lendo aqui. O cara, confesso que eu já falo há anos. Para ele chegar adulto, eu vou colocar aí para você ver. Para construir sua igreja, teve influência dos espíritos. A espiritualidade me encaminhou para cá. Foi uma coisa que muito convém. Quando vim comprar esse terreno aqui, eu era do exército ainda. A espiritualidade me fez comprar aqui. Fiz uma casa e ficou nessa. Mas hoje em dia, com eles, espiritualidade, me pedindo para fazer a igreja, foi tudo ordem deles. Da espiritualidade. Comecei a obra. Resume, John. Ele usa espiritualidade para não dizer demônios. Meus irmãos, eu já me deparei com algumas situações que tenho certeza que essas coisas já tentaram até ceifar a minha vida. E eu sei o que é isso. É o mal puro. Eles não deixam a pessoa em paz. E sabe como é que eles vão capturar você, seus filhos? Talvez você tenha uma fé forte. Eu mesmo não, Davi. Deus que me livre. Mas às vezes um filho seu, uma filha sua, um parente seu, um amigo seu, está passando por um momento de dificuldade, confuso, fragilizado. E é aí que ele encontra a brecha. Ele tentou o próprio Cristo, meus irmãos. Vocês têm que entender isso. E ele veio de frente, ele veio quando o Cristo estava forte? Não. Ele esperou um momento de maior fragilidade. 40 dias de fome, sono e sede. 40 dias, meus irmãos. Cristo, com sua vida humana, por um fio. Aí ele chegou. Ele chega nessa hora. Então, uma coisa dessa, nenhum de nós está realmente imune. Só Deus é que nos protege disso aqui, meu irmão. Porque você pode perder um parente seu, um filho seu, uma pessoa que você ama muito. E num momento de revolta, você cair nos braços dessas coisas aqui. Fechar um pacto e nunca mais na tua vida ter sossego. Você sabe que eu posso sair, inclusive, da plataforma para falar esse tipo de coisa. Mas eu já disse para vocês. Estou sendo o máximo respeitoso possível com as pessoas. Elas fizeram essa escolha e eu lamento. Não estou xingando nenhuma. Mas essas entidades são perversas. Aí eles seguem, né, essa agenda, né. Que, inclusive, sabe aquele cara lá do País Gelado? Ele já classificou aquele grupo como maldoristas. Eu vou, inclusive, colocar a matéria. Eu apinto a matéria para você ver. Eu não vou narrar isso aí. Dê uma pausa e leia. Veja aí, você está vendo enquanto eu falo. Isso quer dizer que o cara do País Gelado é bonzinho? Lógico que não. Quer dizer que nós apoiamos? Óbvio que não. Agora eu estou dizendo para você que não tem santo nessa história. Preste atenção. Deixa eu continuar. No contexto da divulgação para essa religiosidade, vai ser ótimo. As pessoas olhando essa obra vão acabar aceitando mais a nossa parte religiosa. Que antes era muito escondida. Acrescenta. Nunca deixou, né, de ser. Aí eles já entram aqui em preconceito, né. Preconceito e não sei o que. Eu nem vou ler esse lixo aqui, né. Aí eles falam o seguinte, um dos vídeos mais assistidos de Mestre Jonah nas redes sociais é o em que recebe em seu castelo em Tatiaia, um jogador de futebol conhecido, mas não identificado. Que a título de agradecimento pela graça alcançada através de um pacto luciferiano, dou para a igreja luciferiana nada mais nada menos que um milhão em notas de 100 reais, 50 e 20 reais. É um presentinho que prometi para os grandes lá, disse o jogador no vídeo. Quando eu fizer um gol, vou mandar um alô para você. Você vai ler meus lábios, prometeu ele. De acordo com Jonah, a cerimônia de inauguração da igreja luciferiana vai acontecer em cerca de seis meses, com direito a uma grande festa. O templo em si não será muito diferente das igrejas cristãs. Uma fachada clássica, embora rubro negra e com a cruz invertida. Bancos de madeira e até púlpito. O diferencial serão as cores, é claro, as imagens. Mais para frente, o mestre Jonah pretende estender seus domínios. Já comprou os terrenos em frente à igreja para construir o santuário do Exus. Com mais de 30 imagens de até 6 metros de altura, comprada por no mínimo 40 mil cada. Para ver, aí tem aqui, né? Eles indicam a entrevista. Olha, você vê que a própria mídia fica enlouquecida, né? Ficam vibrando com isso aqui, né? Que só vai trazer maldição para o nosso país. Aí você veja aqui a questão do cometa. O cometa do diabo, né? A partir de abril, os moradores de Sete Lagos terão uma oportunidade única de observar um dos cometas mais brilhantes já conhecidos. O 12 Pombrook, também conhecido como o cometa do diabo. Esse evento celestial é imperdível, pois o cometa leva 71,3 anos para completar sua óbita ao redor do Sol. O que significa que a próxima chance de vê-lo será apenas em 2095. Os antigos, meus irmãos, ali para o lado da Grécia, né? Quando eles viam essas estrelas assim, eles consideravam um mau sinal, né? Porque trazendo para o cristianismo essas crenças, é como se fossem os sinais dos caídos. Estrelas que estão lá no alto, coisas celestes caindo, né? Em decadência. Então era visto como um mau sinal. No Brasil foi feito o quê? Foi ensinado as pessoas a fazerem um pedido, ou seja, fazer um pedido às entidades que estão caindo lá do céu, ou seja, os demônios. Então tudo isso é simbólico, meus irmãos. Agora tem gente que nunca estudou e se mete a falar por quê? Porque ele está jogando um joguinho que tem um monte desses sinais, né? Desse simbolismo. Até estava vendo uma treta de dois youtubers grandes aí, eu não vou citar, né? Porque a gente não quer pegar carona no nome de ninguém. Eu não faço isso e acho ridículo quem faz, né? Mas dois caras grandes aqui do YouTube. E um acusando o outro, olha, a tua guitarra tem isso, o outro dizia, não, o teu chapéu tem isso. Cara, qualquer símbolo que você for pegar, esses símbolos que são criados aí como modernismo e tal, todos eles vêm de origem pagã. Qualquer um que você pegar, por mais diferentinho que ele esteja, vai ser de origem pagã, querendo ou não. Os próprios jogos são cheios disso em seus roteiros. Os caras fecham os olhos pra isso. Ah, não vou acreditar não, porque esses caras são loucos, né? Pois é, mas você acreditando ou não, não deixa de ser verdade. Então esse cometa aqui, resumindo pra vocês, ele foi descoberto em 1812 e ganhou o apelido diabólico devido a uma explosão em 2023 que distorceu sua coma. A nuvem de poeira e gás que circulam o núcleo em forma de chifres. Tá vendo? Então eles observam tudo isso aqui, família. Isso aqui é os astrônomos, né? Falando, os astrólogos aí. Aí eles ensinam aqui, quando é que você pode ver, de 19 a 20 de abril, né? Com picos de visibilidade no dia 20. Procure um lugar longe das luzes da cidade, com o céu bem estrelado e noite sem luz. Isso aí você sabe, né? Sem nuvem. Procure um lugar mais aberto. E se você quiser ver essa coisa aí, né? Quando eu vi o livro que é atribuído a Salomão, e tinha isso também. Tem as passagens dessas coisas aí, e determinados rituais e entidades podem ser invocadas no passar dessas coisas. Eu não cito nada disso no meu livro, não coloco os dias, nada já para que ninguém invente de querer, né? Em um momento de fraqueza, entrar em contato com esses troços. Porque eles não são como o Cristo. Que você é livre, né? Que ele vem para aliviar a carga nas tuas costas. Isso aqui, meu irmão, ele pode te dar uma riqueza ali, como esse jogador mesmo, né? Está fazendo gol aí, recebendo muito dinheiro. Mas o fim de um cara desse é triste, né? Porque eles cobram muito caro. Você fica escravizado por esses bens. Então se for para eu ter assim, meu irmão, eu quero morrer pobre, né? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma, meus irmãos? Eu não quero isso para mim, né? O que eu faço aqui, sempre para vocês, é com a maior honestidade, coisas que eu uso e que a pessoa compra se quiser. Não tem nada de espiritualidade, nada. É só um irmão dando uma força ao outro, mais nada do que isso. Sem envolver espiritualidade. E manter o canal assim. A gente não ganha muito, mas já para manter o trabalho seguindo em frente. E o melhor de tudo, meu irmão, sem rabo preso. Nem com pessoas, nem com essas entidades, né? A gente uma hora elogia um político, por exemplo, mas pode na mesma hora meter o pau de novo. É o que o povo não entende, o gado não entende nada. Pô, você estava elogiando o cara, agora está criticando. Sim, fez merda, eu critico. Com o perdão da palavra, eu não sou puta dele. Se eu fosse a puta dele, ele me pagasse, aí eu ia ficar calado. Mas fez merda, como eu elogiei muito o Gustavo Gaia. Mas foi covarde agora. Se absteve aí no momento que o Brasil precisava dele. Ele devia ter votado contra. É claro que a gente vai crucificar o cara por conta disso, não. Ele fez muitas coisas boas, tem feito coisas boas e ainda tem o nosso respeito. Mas pisou grave na bola. Nicholas pisou grave na bola. Votou contra o povo. Gustavo pelo menos se absteve, né? E o Nicholas votou contra na questão dos 35% de etanol na gasolina. E sabe por que eu posso fazer isso, meu irmão? Porque eu não recebo nada de ninguém. Eu não fico atrás dos caras, ó, responda o meu canal aí, vamos fazer uma parceria, jamais. Eles lá e eu cá com vocês. É isso que eu quero.